Você pode se imaginar em 10 anos se, em vez de evitar as coisas que você sabe que deveria fazer, você realmente as fizer todos os dias? Isso é poderoso! Quantas mudanças você já tentou fazer na sua vida? Este ano que seja, estou falando de mudanças significativas que impactam o seu cotidiano, o seu estilo de vida. Lembre-se, Superleituras é sinônimo de filosofia na prática. E por isso, vamos te ensinar uma filosofia japonesa incrível para você aplicar ainda hoje na sua vida. Eu sou o Alisson e você está no Superleituras. Prepare-se para a mudança e mudança para melhor. Para entender bem como funciona, veja essa pequena história. Carlos acaba de fazer 40 anos e decide ter uma vida menos sedentária e entrar em forma. Tudo isso depois do churrasco de aniversário, muitas cervejas e doces, é claro. Mas ele começa. Compra até um tênis bacana para os treinos. Todavia, passada a empolgação inicial e depois de comer muitas frutas, menos refrigerante e cerveja, muito sangue, suor e lágrimas, e talvez pouco resultado, ele dá uma desistida, sabe? Quer saber? Ele diz a si mesmo. Vou comer um enorme hambúrguer com bastante bacon e não vou correr essa semana. Não adianta nada mesmo. Você conhece alguma história parecida? Eu diria que ele até foi longe, pois alguns desistem muito antes, nem começam na verdade. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Não é verdade? Vou começar a ler para valer esse ano. Uns prometem a si mesmos. Aí o tempo passa e enfrentar o livro fica sempre para depois da série, do sono da tarde de domingo, do jogo de futebol, da eleição. E agora, deixa para o próximo ano. Aquela pergunta incômoda. Quantos livros você já leu esse ano? Isso acontece muitas vezes, porque muitas vezes os resultados estão muito distantes do nosso cotidiano, do nosso hoje. E esse perigoso vício de começar empolgado e desistir antes do sucesso, acaba virando um mantra que aniquila qualquer possibilidade de melhorar a própria vida. Mas não desanime, ainda como ensina Peterson. Não subestime o poder da visão e direção. São forças irresistíveis, capazes de transformar o que parecem ser obstáculos inconquistáveis em caminhos transponíveis e oportunidades em expansão. Mas como foi prometido, vou te ajudar a conquistar grandes mudanças, e mesmo pequenas, que às vezes são tão difíceis, por meio da filosofia japonesa do Kaizen. Já ouviu falar dela? Ela foi encontrada debaixo de um palácio no fundo do Oceano Pacífico, trancafiada num baú que só podia ser aberto, resolvendo sete misteriosos enigmas. Muitos perderam a vida tentando desvendar, até que um dia... Na verdade, não tem nada disso. Eu sei que desse jeito estava mais interessante, mas é algo bem mais simples e que pode não ter uma história pitoresca por trás, mas é capaz de fazer muito por você. Essa filosofia começou com uma prática de negócios nos anos 20 e foi popularizada pela montadora japonesa Toyota. Eu sei, seria mais legal se tivesse um sábio samurai envolvido, mas fique aí que vai valer a pena. Kaizen é a fusão de duas palavras que querem dizer Kai, mudança, zen, melhor. Mudança para melhor, ou ter uma boa mudança, que é de fato o que precisamos em nossas vidas. No Kaizen, isso se dá de forma gradual e contínua. E isso é bem importante. Para essa filosofia, qualquer pessoa, eu e você, por exemplo, podemos melhorar a nós mesmos. Temos mesmo esse poder e capacidade, mas a forma mais sustentável de conquistar isso é com pequenos passos. Digo isso, pois estamos numa era em que brilham os nossos olhos grandes feitos e realizações. Mas estamos cegos para as pequenas mudanças diárias que movem semanas, que movem os meses e anos e são capazes de transformar a realidade. Quem de nós parou para ver uma sequoia crescer? Mas algumas delas atingem mais de 100 metros de altura. Todo mundo conhece a poderosa Toyota, mas poucos sabem que ela era uma empresa têxtil e por meio do Kaizen, ela foi se transformando dia após dia. E agora, veja três usos cotidianos dessa filosofia para você começar ainda hoje, ensinados pelo professor de filosofia de Oxford, Johnny Thompson. 1. Arrumando a sua casa Não importa o tamanho da sua casa e mesmo sua complexidade, muita gente fica aguardando a oportunidade perfeita para fazer aquela faxina. Uma grande limpeza, ainda mais numa rotina cheia de compromissos, pode ser uma luta desanimadora. Mas, usando a filosofia do Kaizen, você pode conduzir assim. Hoje, vou limpar e organizar a sala e nada mais. Ou ainda, vou lavar as roupas pela manhã e tirar o pó da estante à tarde. Pode levar uns dias limpar a casa toda, mas será feito. 2. Realização esportiva Mesmo com um par de tênis novos, você não vai conseguir correr na próxima maratona se você não é um corredor ativo. Mas mesmo maratona não deixa de ser uma corrida que pode ser vista como um passo após o outro. A cada treino, você pode acrescentar mais 300 metros, um quilômetro quem sabe, e assim repetidamente até que um dia você realiza a façanha, que é participar e concluir uma maratona. 3. Mudando seus hábitos Ninguém muda um comportamento da noite para o dia. Se alguém não é gentil, não se torna um apenas desejando. Se você não é atencioso e educado, e isso é claramente uma habilidade importante, você não passa a sê-lo só querendo. É preciso o Kaizen. Então, procure ser mais atencioso pela manhã, durante o café, faça uma gentileza antes de dormir. Com o tempo e a constância, você se tornará uma pessoa mais atenciosa e gentil. Não se deixe enganar. Grandes coisas, grandes coisas mesmo, podem ser alcançadas com essa filosofia. Existem mesmo estudos sobre o tema. E agora, talvez você pense sobre essa citação de Peterson de forma mais profunda. Você pode se imaginar em 10 anos, se, em vez de evitar as coisas que você sabe que deveria fazer, você realmente as fizer todos os dias. Isso é poderoso. Agora, muito importante é saber encontrar essas grandes coisas, grandes propósitos. Isso é o passo primordial. E se você quer descobrir os seus, todos, clique aqui, que eu mesmo vou te mostrar como. Você vai ficar surpreso. Nos siga também no Instagram, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima.